Entre os anos 2003 e 2004, ali nessa época mais ou menos, foi criado o crédito consignado. E o grande lance do crédito consignado é de que ele seria um crédito acessível, um crédito barato para as pessoas que recebem salário, aposentadoria, enfim. Mas eu vou te mostrar por que, aqui nesse vídeo, por que o crédito consignado é o pior crédito que existe. O que acontece? Quando a pessoa está devendo um cartão de crédito, um cheque especial ou um empréstimo pessoal que ela faz lá, coisas assim, absurdas, que eu cheguei, eu vi aqui essa semana um crédito a 22% ao mês, uma taxa ridícula, uma taxa impagável, impossível uma pessoa contratar isso e pagar. Quando a pessoa faz esse tipo de dívida, que são dívidas impagáveis, ela normalmente consegue um valor pequeno, normalmente ela não dá conta de pagar, então logo entra ali um problema financeiro, e quando ela não dá conta de pagar mais, ela tem o nome negativado e não consegue mais contrair dívida, ou seja, isso ajuda ela a resolver os problemas. E isso não acontece com o crédito consignado, então por isso que o crédito consignado é o pior crédito que existe. Por quê? As pessoas têm crédito acessível, fácil, mesmo estando negativado, os bancos emprestam, só que essa ilusão da taxa pequena é um grande problema, porque as pessoas fazem dívida para 10 anos. São 10 anos de dívida, 120 meses, tem contratos nesse prazo, a maioria 8 anos, de 8 a 10 anos. E aí, essa dívida nunca acaba, você vive pagando juros o tempo todo, ou seja, na maioria das vezes, quando a pessoa acha que está pagando pouco porque tem crédito consignado, ela está pagando mais juros do que qualquer outro tipo de dívida. Porque uma dívida com juros altos que não é paga, a gente resolve assim, ó, de uma vez, a gente quita ela negociando, oferecendo um valor menor para pagar, enfim, é possível fazer muitas coisas, o crédito consignado não tem jeito, o banco não negocia porque está descontando na folha, não fica atrasado, quando não fica atrasado, o banco não aceita negociação para quitar a dívida. E se você já viu um vídeo no canal, que eu vou deixar aqui em cima para você clicar e ver como funcionam os créditos, empréstimos e financiamentos com parcelas fixas, você vai ver qual o absurdo é a cobrança de juros nas primeiras parcelas quando a gente faz esse sistema de amortização price, que a gente fala, esse sistema de parcela fixa, que você paga todo mês no mesmo valor ali. Você pode assistir esse vídeo, você vai ver quanto juros será que você já pagou para bancos e financeiras porque tem créditos consignados, ou esses créditos baratos, né, porque eles falam que são baratos e acessíveis, mas que na verdade são a pior enrascada que existe, porque a pessoa simplesmente toma todo o limite no prazo gigante e nunca termina de pagar, porque antes de terminar de pagar o banco já empresta mais, renova, refim, refim, renova, renova, vai renovando o contrato e assim você cria um sócio, né. É como se você tivesse um filho e você dá um dinheiro para ele todo mês, só que esse filho é o banco, né, o banco que só está, não está te trazendo nenhuma alegria, né, não é essa coisa importante, está simplesmente tomando parte do seu dinheiro que poderia ser usado para você ter mais qualidade de vida, para se alimentar melhor, para viajar, para passear, fazer as coisas que você gosta aí com a sua família. Eu quero que você curta esse vídeo se você gostou e comenta aí qual é a sua opinião sobre isso, o que você acha desse assunto, né, pode colocar aí, a gente vai gostar de conversar com você. E nós temos recebido muitas pessoas, centenas de pessoas para o nosso serviço de análise de contratos e consultoria, que a gente ajuda você a entender todos os seus extratos de empréstimos e financiamentos, e se houver ali alguma coisa que é direito seu, algum seguro para resgatar, se isso for a sua vontade, nós te ajudamos com orientação, nós falamos exatamente como você vai fazer isso. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a nossa página de análise de contrato para você conhecer mais sobre esse serviço e poder aí fazer essa contratação ou falar com a gente também se você tiver alguma dúvida, ok? Compartilhe isso aqui com seus amigos e conhecidos, você vai ajudar mais pessoas. Com muito afeto eu vou ficando por aqui, eu vejo você em breve nos próximos vídeos. Até! E aí E aí E aí Obrigado.